Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Voltando a Ilha Nublar aqui pessoal, voltando não, acho que eu não fiz nenhuma gravação na Ilha Nublar, acho que vai ser minha primeira, porque a Ilha Nublar é o parque da minha esposa pessoal, é o parque da Andréia, olha só que arquitetura maravilhosa aqui da Andréia. Bom pessoal, é o seguinte, eu estou trazendo aqui para vocês uma novidade, tem um dinossauro aqui que está com pouca energia, é um apatossauro que está em pânico, por que o senhor está sem energia? Ele está desidratado, sério, coitado, Andréia, minha filha do céu, pior que tem água aqui mano, mas até ele chegar lá, bom enfim, eu acho que ele vai conseguir beber água. Bom, eu estou trazendo aqui o Jurassic World Evolution pessoal, porque ontem veio uma atualização que trouxe algumas coisas, inclusive eu já vou mostrar algumas para vocês, algumas configurações no modo sandbox, mas não é isso o que eu estou querendo trazer para vocês, deixa eu dar uma olhada aqui, exigência, sem falhas em incubação, beleza, então é o que eu quero, que não tenha falha na incubação, perfeito. Então é o seguinte pessoal, eu estou aqui para mostrar uma DLC de três novos dinossauros que pegou eu e os outros youtubers, cara de surpresa, que trouxe o Carcharodontossauro, trouxe o Iguanodonte, que está aqui que eu já vou mandar incubar o Iguanodonte, também trouxe um Saurópode que está aqui que é o Dreadnought, pessoal, eu não sei se é assim que se fala, mas é assim que eu estou falando. E eu já vou colocar para incubar todos eles aqui, eu dei uma modificada aqui em off no Carcharodontossauro, eu vou inclusive tirar esse gene aqui dele, vou colocar tudo no padrão para vocês poderem ver como eles são no modo padrão. E pessoal, simplesmente fantástico, eu adorei, o único que eu não coloquei agora foi o Dreadnoughts, eu estava gravando, mas infelizmente minha placa de captura vocês já sabem, ela só funciona quando ela quer. Então eu estava gravando, eu tinha gravado já o Iguanodonte, Carcharodontossauro na hora que eu ia gravar o Saurópode, infelizmente ela parou de gravar e não salvou o que eu estava gravando, então estou refazendo, infelizmente. Mas realmente essa DLC chamada Cretaceous Dinosaur Pack, o pacote de dinossauros do Cretáceo, pegou a gente e acabou pegando a gente de surpresa porque a gente só pensava que ia vir essa atualização. Mas enfim, ela veio e trouxe três novos dinos e antes de liberarmos os dinossauros, vamos ler um pouco sobre cada um desses três dinossauros, pessoal. Começando com o Iguanodonte, pessoal. O Iguanodonte era um dinossauro ornitópode que viveu entre o período intermediário do Jurássico e o Cretáceo Superior. É conhecido pelos polegares grandes com espinhos. Vários possíveis usos foram teorizados para os polegares, incluindo para a defesa contra predadores, para abrir sementes e frutas ou cortar folhas dos galhos. O Iguanodonte foi encontrado pela primeira vez por Gideon Mantell, em 1822, na floresta de Tulgate, em Cookfield, na Inglaterra. Foram achados vários dentes fossilizados. Inicialmente, foram tidos como dentes de peixes ou de rinocerontes. E o Iguanodonte só foi reconhecido formalmente em 1824. Um espécime mais completo foi descoberto em 1834, em Kent. O polegar com espinho, uma das características mais distintas do Iguanodonte, a princípio foi construído próximo ao focinho. Mas, descobertas subsequentes revelaram sua verdadeira função. Análises da boca do Iguanodonte sugerem que o animal era capaz de comer plantas duras por trituração. Bom, pessoal, eis aqui o Iguanodonte. Olha só que legal, pessoal, o Iguanodonte. E é o seguinte, ele tá aqui tudo, é claro, como padrão. Mas, uma coisa que eu gosto, que eu quero chamar atenção aqui, é porque ele é uma criatura muito simples. Ele é rápido de se fazer. Além do mais, que o grupo social dele, o grupo e a população ideal, são ótimas, pessoal. Ele pode tanto viver sozinho, como ele pode viver em grandes quantidades de Iguanodontes, em grandes quantidades com outros animais, com outras espécies. Ele não tem esses problemas. E, cara, realmente eu gostei demais da adição do Iguanodonte. Ele, vira e mexe, ele tá na estância dele de bip, de hora ele tá andando como quadrúpede. E, cara, eu simplesmente adorei o Iguanodonte. Eu já vou cedar ele aqui e vou transportar ele pra outro cercado. Talvez esse cercado aqui, onde tem os sauropodes, talvez. Com uma massa de 65 toneladas, equivalente a 7 tiranossauros, o Dreadnoughtus não é só o maior dinossauro já descoberto, como também é o maior animal terrestre do planeta. O nome Dreadnoughtus remete ao Dreadnought, um tipo de navio de guerra que significa destemido. Esse enorme dinossauro provavelmente não tinha predadores naturais, mas foram descobertos vários dentes de terópodes menores próximo aos espécimes, indicando que a carcaça dos Dreadnoughtus era popular entre os necrófagos. O Dreadnoughtus foi descoberto em 2005 pelo paleontólogo Kenneth Lacovara, no sul da Patagônia. Ao longo de quatro anos, foram recuperados dois esqueletos incompletos de Dreadnoughtus, com 70% da estrutura álcea totalmente descoberta. Provavelmente por conta de uma enchente e um deslizamento de terra. O fato de que o esqueleto ser tão completo, o que é uma raridade, incluindo a grande parte da cauda do pescoço, membros dianteiros, traseiros e de outros ossos, permite calcular a massa do Dreadnoughtus com grande precisão. A formação Serro-Fortaleza, onde foram descobertos os espécimes de Dreadnoughtus, provavelmente era um ambiente úmido e pantanoso, com altos níveis pluviométricos. Dreadnoughtus Cara, simplesmente fantástico. Ele tá com o campo ausente, preciso colocar no lugar onde ele vai precisar de mais campo, mais floresta. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que a população ideal, o grupo social dele é de 1 a 3, população ideal de 0 a 15, um dinossauro, uma criatura meio chatinha. Os sauropodes em si são meio chatinhos de cuidar, né? Os sauropodes em si são meio chatinhos de cuidar. Mas é o seguinte pessoal, cara, enorme esse dinossauro, cara, muito louco mesmo, da hora, gostei da adição do... Olha só, cara, ele olhando aqui pra fora, pras pessoas, as pessoas passam, com certeza elas devem ver. Cara, imenso. Eu não sei se ele é tão grande como o Mamexauro, mas simplesmente, cara, adorei esse dinossauro, essa criatura que... Cara, sem palavras, é majestoso ver um sauropode, principalmente um sauropode dessa proporção no parque. Dinossauros deste gênero são caracterizados pela boca enorme e pelos dentes longos e serrelhados. O nome Cárcarodontossauro é inspirado no gênero Cárcarodon, de tubarões, que inclui o tubarão branco, que significa dente pontudo. O primeiro espécime foi escavado em 1914, na formação de Bahária, no Egito. Em 1924, foram encontrados dois dentes na intercalação continental da Argélia. O gênero Cárcarodontossauro, no entanto, não foi criado até 1931, quando o paleontólogo Ernest Stromer conectou as duas descobertas com base no serrilhado único dos dentes. Considerando as localizações dos fósseis, o Cárcarodontossauro provavelmente viveu em pântanos, áreas costeiras e mangues. E, bom pessoal, este é o Cárcarodontossauro. Ele está precisando aqui um pouquinho de campo. Eu poderia colocar até dois Cárcarodontossauros aqui. Eles conseguem ficar com mais um Cárcarodontossauro. Conseguem ficar num grupo com dois. E é o seguinte, já vou mandar aqui eles sedarem o Cárcarodontossauro. E eu vou colocar nessa cela aqui juntamente, nessa cela não, nessa jalo juntamente com os Estiracossauros e os Sinoceratops. E vamos ver o Cárcarodontossauro caçando, pessoal. Isso é uma das coisas que eu mais quero ver. Na verdade, eu gostaria de ver ele contra o Igualudonte, cara. Acho que seria uma luta bacana. Quer saber? Acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Pera aí, senhor. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Por gentileza, não é o T. Deixa eu dispensar as ordens aqui. Eu acho que ele... Eu acho, deixa eu ver. Ele tá desacordado? Não. Tá, ele tá precisando de campo. Logo, logo ele vai ficar bem bravo, cara. Então eu vou colocar já pra fazer o Igualudonte. E eu vou fazer o Igualudonte e o Cárcarodontossauro brigarem entre si. Bom, pessoal, o Igualudonte está saindo já. E é o seguinte, vamos lá. Vamos lá ver a treta dos dois. Cara, não quero perder isso não, velho. Na moral. Meu pai. Calma, Igualudonte. Calma, calma, calma. Fica aqui. Não vai muito pra lá, não. Eu também tenho que sair daqui, que senão o portão vai ficar aberto. Aí eu não sei se eles escapam, mas é melhor eu me prevenir, né? É melhor eu me prevenir. Eu já vou selecionar aqui a foto. O cara que era o D.O.S. está parado. O rabo dele está preso ali. Será que ele está bugado, mano? Cadê o Igualudonte? O Igualudonte está ali. Ok. Eu estou achando que ele está preso. Não, não está preso, não. Acho que ele estava pensando. O jogo estava processando aí que tem o Igualudonte na parada. Tá, vamos lá, senhores. Eu quero que os senhores briguem. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, ele já pegou o Igualudonte, cara. Cara, eu pensei que eles iriam brigar, mas não. O Igualudonte foi caçado. Pelo caracarodontossauro. Calma, senhor. Calma. Eu sei, eu sei. Não vou mexer com você, não. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Não deixem de comentar, de avaliar. É claro, se inscrever no canal se você não é inscrito, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Jurassic World Evolution. Muito obrigado. Obrigado.